Fala meus amigos aí do canal Zika Sniper, tudo bem? Aqui quem vos fala é José Murieira, tudo em ordem? Espero que esteja bem. Olha aí gente, apresentando o dia dos pais chegou aí ó, a rifa que eu fui contemplado lá, com o número 58, lá no canal do Zika Sniper. Quero agradecer a todo mundo aí, vou mostrar o brinquedinho aqui ó, chegou hoje de manhã, olha aí ó, a criança, olha como é que tá a situação, aí aqui veio o trilho, olha aí a menina, na caixa, coisa linda, tá vendo aí moçada, zerinho, zerinho, vale a pena confiar ó, olha como é que tá a situação aí ó, linda, 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 chegou agora de manhã, ainda nem tirei aqui ainda, olha que peça linda, obrigado a todo mundo aí pelo carinho aí, pelas congratulações aí de parabéns aí, por ter ganhado, e ao Zika acima de tudo, tá bom? Valeu Zika, muito obrigado, tamo junto viu gente, pode confiar, a coisa aí funciona direitinho, essa veio aqui pra São José do Rio Preto, tá bom? Grande abraço a todos e boa sorte aí ao pessoal, tchau, tchau gente! E aí E aí E aí E aí E aí Ã